Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vim numa cidade diferente aqui, rapaziada, conhecida como Área 51. Ela tem a temática de ET. Hoje a gente vai tá conhecendo a cidade. Tô com uma rapaziada aqui, mano, que também tá conhecendo a cidade. Nós vai dar um rolê pra ver que que tá acontecendo aqui, como que funciona essa cidade. A gente viu pra ver como que é mesmo. Eu acho que o meu carro tá lá em cima, mano. É, você quer ficar aí pra esperar o outro? Eu vou lá pra buscar o carro e já volto. Vou buscar o carro e já volto. Buscar o carro lá na cidade aí, que tem uma proposta aí diferenciada de ET, de lendas, né? Bora ver aí o que que tem aí nessa cidade, vendo qual que é. Olha os gringos passando igual doido. Eu tava com um palinho, gente. Meu palinho tava parado por ali. Cadê o palinho? Ai, meu palinho tava por aqui, uai. Cadê o palinho? Subiu o meu palinho. Rapaz, roubaram o meu carrinho, né? Tá de saco. O que foi o que esse? Ah, é um N4. Uma garagem lá em cima, mano. Acho que vou lá na garagem, ver se vou na garagem. Deixa eu ver que voltar essa garagem. Ah, tá pra... Nossa, eu ia pra outro lado a garagem. Pegar o palinho do mal, né? Já vocês não viram o palinho. Não tô achando o meu carrinho, não. Gente, roubaram o meu carro. Ih, meu. Aí, meu carro. Meu palinho do mal aqui, rapaz. Respeita, tá? Respeita o carro dos outros. Vou lá buscar os rapazes. Aham, palinho do mal. Vambora. Acelera. Mete macho, mano. Mete macho. Ó. Esse anda, hein? Caraca, velho. Esse anda, hein, mano? Esse anda. Bora dar um rolê de palinho? Vambora. Você é o chofé do dia? É, uai. Cadê? Faltou o Go-Go-Boy lá que tá se arrumando, né? Esse carro aí é seu? Chapax? É, rapaz. Palinho do mal. Ah, rapaz. Olha lá. Tem a plaquinha personalizada, rapaz. Passa seu telefone aí, Zé. Ah, é. Tem essa. Calma aí. Meu número e o demônio, ó. Falar meu número pra vocês, cara. Inciente da informação. Fala aí. O meu número é... Vou olhar aqui pra vocês agora, cara. O que vocês vêem o número? É na configuração do telefone. 783095. Agora adicione o meu... Adicione o meu aí, porque fica mais fácil. E vocês mandam aí o... Fala o seu, Zézinho. Manda o nome. 631-129. 631. 631-129. Aí mandem um zap. Ô, sai de cima do meu carro, maluco. Tá louco? Ficar subindo... Anotou? Eu tomei o meu contato? Anotem o meu aí. Mas aí que eu vou anotar agora, cara. Oi, cara? Aí cês dão um salve. Fala a numeração do seu número pra mim. 631-129. Qual que é o seu nome, cara? Zé Periqueta. Ô, Zé Periqueta, o capitão chegou. Chegou? Chegou. Coisa boa, rapaz. Fala lá com ele lá. Fala seu número. Rapaz, rapaz, o tempo aqui ficou feio. Vamos passar a bomba aí, Periqueta. Parece que o tempo aqui ficou feio. Vamos se arrumar, Periqueta. Você tá pegando, rapaz? Começou a chover, mano. Ó, uma motinha. Começou a chover. Dá-lhe chuva. Ó o palinho. Fala dele, filho. É, rapaz. Palinho do mal. Nossa, tá de palho, ó. Ó, tua escada em cima. É o Uno, pô. Não, mas tem um palinho desse aqui também no carro, viu, não? É, tem mesmo, real. Isso aí era os da Oi, né, tio? É, exatamente. Tu tem uns pedreiro também, tampa com isso aí, ué. Rapaz, tá feio aqui, mano. Me fala aonde que nós vamos arrumar um bagulho protetório pra nós, Periqueta. Ah, agora eu quero. Só que não, nós acho. Fala pra mim. Vamos lá na delegacia. Ixi, a nave voando ali. Cadê? A nave, a nave. Ixi, lá ele. Tá de esquerda lá, ó. Mudado pra não ser abduzido, viu? O que que dá se o bicho pegar a nós? Tomo lascado. Não. Não tem ninguém, não? Dá pra esses carros, não? Esse outro carro é mais? Opa, seu polícia. Esse é o polícia. Consegue arrumar uns costos de fogo pra nós, não? Parece de fereira. Isqueiro. Piroculosidade. Isqueiro. Um isqueirinho? Pra não fazer fogueira? Nem tive balance. Cara, cara de ignorante, mano. Não pronto mais dessa, não, cara. Pelo amor de Deus, você quer que o palinho dá fuga? Alerta a entidade perigosa na escola Rios. Tá vendo onde que é essa escola aí? Por aí. Não vai lá sem arma não, periquita. Deixa eu desculpar aqui. Isso aí. Tem uma arma. Isso aí é da praça. Isso aí faz anos que caiu aí já, galera. É, tá perseguiável. Mas que é pra gente seguir? Não tem nem um pão velho pra não comer? Ei, vamos comprar comida. Eita. Vamos comprar comida. Tem que comprar comida, mano. Vamos passar na Ammonation ali, ô periquita. Ver o que é que vem de lá. Marca aí. Deixa eu marcar. Tem celular que tem aí, ó. Aqui é o Instagram. Comida é onde? Na lojinha, né? Ammonation tá mais... Vai na Ammonation aí. Rapaz. O cara tava por aqui. Bora ver quem tem lá, ué. Ammonation? Esse cara quer arma? Fala, doutor. Tem uma arma pra resolver pra nós jogar uma peixeira aí, doutor. Tem faca aí, mano. Que isso, cara? Olha aí, rapaziada. Eu tô metendo um assalto aqui na loja, rapaziada. Ixi, é isso mesmo? Hora dessa. É isso mesmo. Ixi, deles tão... Pera aí rapidinho. Só vai comprar um bagulho pra ter a pânico. Não consegue prestar um... Prestar um entesilho cortante não, meu parceiro? Não é carinha as facas aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Salvar, hein, rapaziada. Nós estamos com medo aí, sabe? Uma pacada ou uma só pra não? Uma pacada, uma pacada. Se puder, se puder. Se puder, pode pedir muito. Pode ser... Três carambites? Pode ser. O que é carambites? Jogar no chão aqui. Mas é boa. Valeu, mano. Salvou, hein. Valeu, meu querido. Boa sorte aí no seu assalto. Valeu, rapaziada. Aí, cara, hein. Pega o barato aí. Abra o inventário aí, cara. Ô, seu polícia. Quer puxar elas de arma? Fui eu, meu. Eu tenho nada a ver não, hein. Tenho nada a ver não. Tem nada a ver não. Calma, mas tem nada a ver não aí. Pode sair? Pode sair? Não, eu não sei nada não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só comprando uma faquinha. Calma, a gente. Só comprando uma parada ali. Um estilete. Foi nada não, foi nada não. Eita porra. Sete local, sete local. Quem vai comigo? Ana vai entrar não. Ô, Lucas, ô, Lucas. Ô, Lucas, ô, Lucas. Vai, vai, tira nós daqui, pelo amor de Deus. Já tá matando não. Tá com colete sobrando, hein? Vai, 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 tira. Falta um não? Falou? Não, nós estiletes mesmo que tá aqui. Apagamos, apagamos. Rapaz, Nadia quase vai preso na situação dessa. Você viu? O negocinho desse aqui deve ser caro, rapaziada. 100K, viado. 100K. Você é louco. Ele gasta 300K conosco. Aí, vamos comprar comida aí, mano. Precisa de comida. Trancar o carro, né, rapaziada? Porque aqui pode ser cidade zumbi, pode ser cidade ET, o que tem de nego que rouba. Aqui é pra roubar, viado. Pra roubar aqui. Tenta, tenta, tenta mirar no gordo ali. Gordo. Então, é pra roubar. Ah, tá, é no caixinha, no caixinha, pra comprar comida. No caixa, mira no caixa. No caixinha aqui, ó. Pra 10 cachorro quente. Ah, tem ferramenta, ferramenta básica, vou lançar uma. Ah, tem que comprar mochila, véi. Se não, a gente compra a mochila. Tem um rádio. Não sei, mano. Pra um ver, pra relaxar. Tem de comida. Vou pegar um binóculo, mano. Eu quero comprar mochila, minha mochila tá quase enchendo. Eu peguei o binóculo. Eu também queria uma mochila, mano. Se não, a gente compra, não. Comprou um radinho pra nós, não precisa? Boa, radinho. Comprou um radinho pra nós, né, mano? Tô com a ideia, eu acho. E essa corda, se der a merda pra não carregar o parceiro? Tem que ter também, né? Eu tô com uma. Vou pegar uma também, mano. Onde que eu vejo meu dinheiro aqui, nesse barato? Ixi, tá trocando de line. Celular, uai. É na Ammonation. Você começou com 70 mil. 70 mil. Peguei um slush aqui pra nós. Um cafezinho, né? Peguei um cigarrinho. É, um cafezinho. Um roca-cola. Um cigarrinho pra me estressar, né, mano? É lógico. Um wave, que dá pra mais tarde pra me estressar. Mano, você tem que achar. Tem que achar onde compra mochila aqui, hein? É, porque a minha tá chata. Tante treino que eu comprei aqui. Tem um urso TED. Tem que achar onde compra mochila. É isso. Olha aí. Olha o urso TED aí. Tem um tijolo na minha boca. Mão machucada. E como vai pausar os bagulho da mochila aqui? É, joga no número. Rapaz, a fome não tá passando não. Esse aqui come, hein? Ah, é a mesma coisa do... É, tipo... Ela é a mão machucada. Cara, esse daqui tem fome, esse cidadão, hein? Tá um bagulho no chão aqui, ó, que esse bagulho. Eu joguei fora. O que você jogou? É... Urso TED. Oxe, jogou o ursinho? Vai, bora indo lá no hospital, que meu irmão tá machucado também. Ixi, mano, vocês estão todos zoados. Mão machucada, velho. Vô, amor. Que curno. Bora lá lá no hospital, tô com o motor da ferida aqui. Tem que achar onde comprar mochila, né, Zé? Eu acho que eu já sei onde é, peraí. Dá que pau nesse palinho. Vai no hospital lá e depois nós vamos comprar a mochila. Acho que é aqui, ó. Cara, minha dúvida é que que esse negócio verde aqui atrás... Tá vendo o mapa aí? Mano, não vai morrer, velho. Que legal. Vai, 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 não vai morrer. Eu tô sentindo isso aí. Vai dar merda. Não tem nada aqui não, velho. É nessa porta aí. Entra lá pra nem ver. Deixa eu ver, acho que calma a gente. Deixa eu ver. Vê se dá de entrar nessa porta aí. O que que tem lá? Não, e na do lado? E na do lado? É, aqui que é a escola ou não? Não, tem um negócio verde aí, ó. Tá vendo? No mapa aí. Não sei. Eu não falo... Estranho, né? Vai área de coleta, mano, de alguma coisa. Mas que é estranho, é. Bora. Mas vai dar bom. Sabe onde que a gente comprou a mochila? Acho que é no mercado ali, ó. Volta lá, Zé. Ai, que mercado? Tem um M no mapa aí, ó. Ah, mas primeiro bora lá no hospital. Bora. Tô com a moto toda machucada. A gente vai descobrindo as paradas. Aquela cor ali, Life Invade. Deixa eu ligar nos meninos. Qual que é o número dos corneiados? É o choque. Olha lá, o polícia. E o... Polícia dando fuguinha. Rapaziada, vamos no hospital lá. Pegar um tratamento. Onde você tá a cor, no manso? Cidade aqui tá boa, hein, rapaziada. Cidade aqui tá... Chuchu, beleza. Estamos aqui no hospital aqui. Vamos trombar. No hospital. Pegando um tratamento. Pera aí que nós vamos pegar um tratamento. Eu já busquei isso aí. Fechou? Bora, Gogo Boy. Se eu não descer, eu não consigo trancar o carro. Daqui a pouco eu cheguei. Vai que esse médico aqui? Primeiro aqui. O que esse cara aí faz? Ô, doutor. Esse cara não faz nada, não? Cara, esse escuro aqui tá tenebroso, hein? Ah, não tá? Tem médico aí? Tem ninguém, não. Tem ninguém, não. Deitei. Ah, é só deitar aí. Não sei se é só deitar, não. Foi, não. Cara, tá muito escuro aqui, gente. Bora entrar numa rádio. Eita! Eita! Bora entrar numa rádio aí. Cadê a rádio? É, você não comprou? Tem que ir, tem que ir. Mas uma rádio qual? Alguma aí. Rádio 262? Tá todo atento. É que escuta. Oba! 262. Ô, você vai no balcão da frente lá, ó. Lá no balcão da frente. Aí você olha lá e pede tratamento que você vem pra maca. Tá na porta. Ah, tá. É... Balcão principal. Tá. Aí, ó. Vai no balcão principal aí. Ah, caraca. 10 mil. 10 mil pra pegar um tratamento, velho. Ignorância. Pegando tratamento. Aí, bora entrar numa rádio. Bora entrar numa rádio. Qual? Não sei. O outro já entrou lá. Tem que ver qual que ele entrou. Cadê ele? Pegou o tratamento, não? Eu acho que ele não conseguiu, não. Pega a facosa. Liga pra ele. Pega a facona na mão. Vai fora, maluco. Tem o telefone dele, não. Ele deve estar lá na frente. Sei lá. Vai lá. Ele subiu. Vai, mas parece que tô tudo dura lá, ó. Deitado. Oba. Aí, agora eu consegui pegar. Cadê, cadê? No meio do balcão. No meio do... No meiozinho aí. No meio do balcão. É... Qual que é a rádio que você entrou? 262, mano. Agora o tratamento. Caralho, 10 mil? Não quero. Eu fui morrer, ué. Tá doido? Você começou com 70, pô. Pimca. Pala com picha. Suave? É, meu tru... Suave, picha. E essa arma aí, pô? Ah, cê tá ligado, né? Tá travocado, né? Que o negócio aí tá feio. Tem que andar? Como tá a situação aí? Me falaram aí que tem uns bichos feios aí, mano. Então, o negócio lá no... Aparentemente, o negócio lá no... Na escola tá pegando fogo lá, pô. E que escola é essa aí, mano? Deixa eu me alongar, já que, ó. Onde que fica esse bicho de demoníaco lá, mano? Se cê estiver armado, tem que ir lá, pô. Ah, de faquinha. Não consegue arrumar uma faquinha pra nós, não? Tu já meteu a faquinha pra nós, por acaso? Não, a faquinha não. Você não consegue arrumar uma pistola pra nós ir lá, não? Porra, aí cês me quebram, pô. Tô mexendo com o cara de quê? Sou lixeiro. Foi mal, cara. Não queria ser grosso, não, cara. Eu não queria ser da rua, eu não queria ser da rua, eu não queria ser da rua, eu não. Já tô aí, né? Nós tem medo, sabe? Vocês são novos aqui? E pô, é perfeitamente, cara. É, pô. Cês são um grupinho fechado, a panelinha, cês três? É, não, tem mais gente ali, perdida, mas eu tô tentando encontrar eles. Do lado do P. Aí cês precisar de bala aí, pega meu número aí. Qual que é teu número? Vamos tentar colar uma arma, eu tô sem celular, acabei de acordar aqui, véi. Porra, eu acho que é mesmo. O Prínio já conseguiu fazer a parada lá. Boa. Eu posso ter um i pra eu ver aqui? Fechou. Como que eu vi o grupo aqui? Já acabou o tempo aí. É a configuração do celular. Olha lá, 285-315. O cara veio de bala. Bora tentar reunir a galera e assumir uma parada, mano. É pra tu passar teu celular ou... Toma o hospital. Ah, eu já ia pra tu? Sim, pô. Eu vi meu número. Poxa, mas daí eu fico... Que que adianta... Mas eu vou te devolver. Tá com o bato, tá com o bato. Mas como que eu tiro o meu celular? Não tá aparecendo aqui pra mim não, cara. Eu vou te passar o meu, Calvin. Não entendi. Joga aí, não. Como que eu passo aqui o bagulho aqui? Falou? Ah, você joga no chão e eu vou te dar. E eu te taco no barraco. Taco o piru no chão. Te taco de lado. Nossa, o cara veio de lado. Eu gosto. É só me entregar na mão, pô. Pra que tudo isso? Aí, valeu, seus otários. Ô, cara... Pô, passou o meu celular ali, cara. Calma aí que eu vou... O cara roubou meu celular, velho. Vou pegar quem roubou o celular aqui do parceiro aqui. Tá entendendo ele lá? Como que a gente vai saber quando é roubou mesmo? É, meu tratamento é bom por aí. Fiquei sem celular. Vai espancar ele. O cara sumiu. Out, metaliza, capitão. Cadê o cara? Entrou na mala, viu? Tem lixeira aqui. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele aqui. Eita, cara. Meu celular, cara. Onde, metalizou? Tá brincando. Meu celular, cara. Tá, beleza. Eu peguei teu celular, mas... Não, pra descer. Ah, pra descer no elevador. Ah, roubou meu celular, cara. Você tá roubando ele? Aí tu dá facada no cara que roubou o celular. Ué, sabe isso? Você falou que tava aqui vendendo de bala, ué? Era só brincadeira, porra. Eu vou saber se tá armado aí ou não. Ah, pá. Como é que você me esfaquei assim? Quase que ele subiu. Ué, quase... Ué, quase você roubou o celular do outro. Quase. Quase o passar reto aqui. Não, eu fiquei procurando. Falei, do que esse cara foi? Nós vamos subir. Celular caro, desse jeito. Ah, se eu quisesse roubar, eu tinha pegado a minha moto e vazado aí. Eu vou saber, ué. Você falou que vendia a bala. Falei, o cara tá armado, gente. Mas ele roubou o meu celular. Caro, meu celular. É 625723. Anota aí. Anota aí. 625723. 6. 3. Cadê ele? Cadê ele? 625723. 625723. Nome. Você roubou o telefone do meu amigo aí, cara? Você roubou o telefone do meu amigo aí, cara? Ele vai devolver. Você roubou, cara? Você roubou, cara? Ele falou que vai devolver, mas ele vai devolver mesmo. Você tá me batendo, cara? Você tá me batendo? Calma aí, calma aí. Você tá me batendo? Levanta aí, pô. Vira homem. Vamos fazer. Faz na mão comigo. Faz na mão comigo. Deixa eu ir na casa trazer o negócio ali aí. Não, não, não. A gente conversa nós dois. Não, não. Aí, você já ficou um cuzão. Tem que vir na mão. Faz na mão comigo. Dá o telefone dele aí. Dá o telefone dele. Qual que é o nome desse teu parceiro em vermelho? Xuspica. Faz daqui, cara. Xuspica. Não interessa o meu nome. Não fala o teu nome. Meu nome? Meu nome? Pera aí. É suco de fruta. Por quê? Tá interessado em alguma coisa? Vambora. 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 Vambora que não é uma maconha no meu... Ah, eu também te achei bonito, cara. Pode dar um beijo. Nós se encontra aí na rua. Nós se encontra. Para de dar suco no cara, demônio. Para de bater no cara aí, ó. Eu roubo o lado, não tem que apanhar. Vambora, vambora. Esse cara vai buscar... Vambora, minha. Esse cara vai matar, não. É, esse cara vai puxar o cuspuco. Então, nós tá fudido. Esse cara, logo. Vai, 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 vai. Vai, periquita. Vai, periquita. Vai, periquita. Porrendo, periquita. Vem, periquita. Bora, bora. Bora, 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 bora. Vai, periquita. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pera, pera, pera. Pera aí, pera aí. Pera, pera, pera. Pera, 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 pera. Eu ia chamar ajuda aí, velho. Vai, perdeu o palho, porra. Ah, a escada de vermelho aqui tá pedindo. Tá aí, valeu. Sossegue, cara. Calma, cara. A gente tá pedindo briga aqui, não. Tá aí no chão aí, ó. Valeu. Tá, cara. Vem cá, chão. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora é sério. Vem cá, vem cá. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Ele é burro. Ia dar um beijo. Olha aí onde que a gente compra a mochila no mapa. E tenta achar aí, gente. Deve ser aquele M lá, ó. Marca o M. Marca aí, marca aí. Rapaziada, o que eu vou fazer? Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui. Vocês acompanham no próximo vídeo pra ver o que que aconteceu. Fechou, rapaziada? Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau.